Música Ó, arrancada ela tem, hein Deixa eu parar aqui no posto e fazer o primeiro abastecido Primeiro abastecimento Opa Irmão O que você acha? Comum ou ativada? Ah, eu mando botar no manual ativado, isso aqui é o seu posto Comum, ó Faz diferença pra ela? É vinte e seta, quando eu tirei a primeira nova, botei ativada Bota ativada nessa aí Completem pra gente Pode completar Mas eu tinha te falar, isso aí dá problema mesmo, cara Uma hora cai Oi Vamos ver quanto que vai dar, hein, galera Primeiro abastecimento dela É isso aí, galera Primeiro abastecimento aqui com a moto Deu setenta reais, hein Deu setenta reais Cabe mais gasolina que a Que a Pfizer Primeiro abastecimento Coloquei aí Gasolina aditivada Galera De primeira, assim O que você sente na Comparado com a Pfizer É uma moto mais Mais confortável Você sente muito mais alto nela Mas uma motinha boa, hein Quero ver a questão do consumo dela Mais ou menos Como que tá fazendo Aí, primeiro KM rodado com ela Top demais, hein Vamos ver se tem Quanto tá fazendo Ixi, tá fazendo oito Vai também sair com ela agora Também, né Primeiro rolê Com a moto zero, hein, galera Por enquanto tá dando Oito KM, hein Consumo médio dela Bem que eles falam Que arranha fácil, ó Acabei de tirar ela Já tem um arranhãozinho Mas, galera Eu tava vendo o preço Pra poder Plotar ela Se for com Adesivo top mesmo Vai ficar uns mil reais Aí a carenagem É 750 cada uma Então é melhor ficar com ela Sem adesivo Se for o caso Futuramente quiser Dar um grau nela Colocar uma carenagem nova Galera Vou começar a equipar ela Já comprei os Protetor de motor Ampassador de afoja lateral Já comprei os baús Bauletos Lá atrás também Comprei um baú grande O que mais comprei pra ela? Tô querendo colocar Aqui o protetor de mão também Não sei se eu compro Talvez vou colocar Um guidom da Ox Ah, mas tá Novinha Por enquanto acho que Vou ficar com esse guidom aqui, galera Mais pra frente eu mudo Nossa, muito gostoso De pilotar essa moto, hein Você tá doido Galera, ó Não tem cabimento não É muito mais gostoso De andar com essa moto Eu vim com a Faze Já deixei a Faze lá E saí com a Lander Ela é bem diferente Ela é bem diferente Sem sair da Faze E já vim pra Lander Mas Primeira volta dela Eu tô apaixonado na moto Já vem namorando dela Já há um tempo já Na verdade Aí o consumo dela Tá aumentando Ela tá 14 Acho que é porque Como é o consumo médio Acho que ela vai demorar Daqui uma volta Aí ela Daqui uma volta Ela já vai marcar O consumo correto Aí já tá em 15 Nossa, mas ela é gostosa, hein Galera, nem se eu vou colocar O cano de descarga, não É bem igual sozinha Ela assim Primeiro rolê com a Lander zero Muito bom, viu, galera Eu fico na pontinha do pé Tem 1,73m Até que quando eu paro aqui Dá pra poder ficar Com o pé certinho no chão Acho que eu fico Um pouquinho de lado, né Agora Se for com os dois pés no chão Eu já fico na pontinha do pé Chama Empina Ah, galera Eu comprei também Um reforço de motor De motor não De chassi Que diz que ela Trinca fácil o chassi Dessa moto, né Então eu comprei um reforço Pra colocar nela Esse trânsito tá tenso Caraca, o moto parece um trator Muito grande Nossa, muito mais gostosa Essa moto aqui O que eu percebi também Embaixo, galera Ela tem mais força Do que a phase Caraca, melhor investimento Que eu fiz Sério mesmo Tô muito satisfeito Não tem nem Ó, passei no buraco Claro que você sente Não vou falar que não sente não Mas Na phase você sente mais Do que na Lander Aí, ó Consumo médio Já subiu pra 19 Na pontinha do pé Cara Sem cabimento Muito feliz com a motoca Daqui já vou direto Pra eu demplacar ela Nossa, já quero viajar Com essa moto Já Final de semana Tem que dar um rolê com ela Já acompanha no canal Aí Que quer ver Primeiro passeio Com a Lander Ó, ela tá marcando 20 consumo médio Ela vai aumentando Porque Eu acho que ela Ela pega O Total E Vai diluindo, né A phase não Por exemplo Já saí com ela Ela já marca Mais ou menos O consumo Já tá dando média Essa aqui demora Um pouquinho mais Pra poder dar O consumo real Dela Eu saí da Concessionária Fui pra eu De instalar O O Alarme Só que eles Vão parar Pra almoço Ia demorar Duas horas Aí eu fiquei De via Amanhã Tem que trabalhar Pra não Deve pagar A moto nova Questão de barulho Dela Eu acho Um barulho Mais agradável Do que Da phase Pra você Andar Uma média De 110 Assim Ela é muito boa O que acontece De diferença Dela Com a phase A phase Você dá 110 Parece que você Tá devagarzinho Nela Essa aqui A 110 Parece que você Tá Correndo mais Que a Phase A 120 130 Mas assim A sensação É muito melhor Você andando Nela Do que Do que Na phase Mas tem Essa diferença Igual Você é a 110 A impressão Você tá uns 130 Já 120 130 Na phase Não Na phase Você é a 110 Parece que tá 80 Aí O consumo Já tá em 22 Galera Eu ia Parar Eu ia pegar Vermelha Aí o pessoal Ficou falando Ah O que você Me pega Azul E tal Aí eu comecei A abrir Os olhos Pra observar Azul E agora Tô achando Azul Muito mais Bonita Do que A vermelha Pra ver Com que São as Coisas O que Eu não Gostei Da Vermelha Que tem Aquele Adesivo Um ano Lá De 1900 Alguma Coisa V Tô 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 Galera, quem tem a Land aí Pegou a Lander Zero Dê alguma dica aí de Lander O pessoal fala muito do curvo também, né? Sempre tá observando o curvo Quem costuma dá problema Já saí com o seguro dessa moto aqui Fiquei com medo de sair sem seguro Vamos dar uma chamada nela pra ver Ó Ela responde bem, galera Nossa Mas 120 parece que tá muito mais rápido que a Fazer O bom da Fazer é o quê? Em alta velocidade Ela parece que Você tá mais devagar Você não sente tanto Ó, igual 100 por hora nessa aqui Parece que já tá voando nela O freio responde bem Gostei, galera Motinha 10 Também Moto Zero, né, galera? Não tem nem... Não tenho nem o que falar Tô pensando só se eu coloco o escape esportivo O que vocês acham? Ah, não Esse dia tem um barulho bom, né? A gente nem precisa, não Vamos ver Qualquer coisa a gente coloca aí mais pra frente Pessoal, só de acessório foi 3 mil, viu? Os protetor lateral Afaçador de alforje O baú novo Os bauletos laterais Reforço tudo Eu acho que não chegou a 3 não Mas foi quase 3 Uns 2.500, eu acho Quando chegar Os acessórios Eu vou fazer os vídeos depois com acessórios Uma coisa que eu quero muito colocar nela também É o pisque em LED Aquele pequenininho Eu acho que fica a moto mais bonita Quero colocar também a lanterninha Do farol aqui A lâmpada também LED Que essa aqui, se eu não me engano Ela vem amarela Ela vem amarela Galera Não tem condição Muito mais gostoso de andar nessa moto aqui Foi um Dinheiro bem gasto, tá? Agora essa moto aqui Pelo menos uns 5 anos aí com ela Se Deus quiser Vamos passar no quebra-mola Pra ver se sente Cara, nem sente quebra-mola Na feia, do jeito que eu passei ali Tinha andado um tranco Achei que o menino ia pular na frente Opa, é que que eu entro Galera, o amortecedor dela é muito bom Ainda mais eu que tô acostumado com a Com a face Você passa no buraco e você sente Uma pancada forte Tem que tomar cuidado com o retrovisor dela também E aí galera, gostaram do rolê? Agora eu vou emplacar Emplacar A motinha Me ajuda a escolher um nome aí pra ela aí Pensa e deixa aí nos comentários Valeu Já se inscreva no canal E acompanha a gente pra mais vídeos aí Da moto e de viagem também Tchau Tchau